Mas agora eu tenho uma notícia preocupante relacionada ao clima, especialmente no sul do país. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para o fim de semana lá na região. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ser os mais atingidos. A Lohane Castro está de volta, ela vai falar mais pra gente sobre esse assunto. Algo que só da gente começar a falar a gente assusta, né Lohane? Imagino que quem está lá no Rio Grande do Sul, principalmente, também fique sempre alerta para essas questões. Com certeza, Wilker. A previsão é de chuvas intensas de hoje até domingo. E a Climatempo informa que as tempestades que vai chegar ao sul, que a tempestade que vai chegar ao sul é por conta da chegada de uma frente fria. Os locais mais afetados devem ser a região metropolitana de Porto Alegre, a Lagoa dos Patos e os vales. São esperados volumes de cerca de 50 milímetros a 150 milímetros nessas regiões. Para o restante do estado, os volumes previstos são menores de 20 milímetros. No entanto, conforme a Climatempo, a situação é de alerta em todo o estado devido aos últimos episódios de chuva extrema, que deixou por vários dias, mais de 40 dias, vários bairros e ruas alagadas. A Defesa Civil disse que tem um risco de alagamento em trechos urbano de Porto Alegre. E a grande preocupação é porque faz mais ou menos um pouquinho mais de uma semana que a água do Lago Guaíba baixou lá na região de Porto Alegre e finalmente os moradores começaram a voltar para casa. Só que o problema é que eles limparam as casas, colocaram todos os móveis que perderam com enchente nas portas e a Prefeitura ainda não conseguiu retirar todo o entulho. Então, a situação é preocupante justamente por isso. Caso a chuva chegue muito forte, não vai ter onde a água escoar. Então, tem risco de novos alagamentos na região central de Porto Alegre, que pode ser provocado por esses entulhos, já que os bueiros estão entupidos e também esses entulhos ainda não foram retirados. E, Wilke, um balanço recente da Defesa Civil aponta que mais duas mortes foram confirmadas nesses últimos dias, totalizando 175 desde o início da tragédia que foi no começo de maio. 38 pessoas ainda seguem desaparecidas. A tragédia deixou mais de 600 mil pessoas fora de casa e Canoas, Roca Salles e Cruzeiro do Sul são as cidades que concentram o maior número de mortes. O número de desaparecidos, então, segue em 38 e mais de 800 pessoas ficaram feridas e mais de 2 milhões foram afetadas pelas chuvas. É, de fato, uma tragédia sem precedentes. É difícil tudo isso que o povo gaúcho vem passando e só saber que vai vir mais uma chuva, eu imagino como fica o coração dessa população. Recentemente, eu vi um vídeo de um cachorrinho que ele foi adotado por uma outra família e começou a chover, Wilke, na região que ele estava, né? Só que lá não tem risco de alagamento, não era no Rio Grande do Sul e esse cachorro, ele latia com muito medo, sabe? O uivava muito alto com medo da chuva. Então, se até os animais estão com medo, imagina a população. Só nos resta rezar por essas pessoas, né, Wilke? É um trauma muito grande, né? A pessoa internaliza esse sentimento. A gente vê aí o exemplo que você deu de um animal. Quando a gente fala sobre seres humanos que têm noção da gravidade da situação, acho que as coisas se complicam ainda mais, né? Claro, a gente não pode aqui menosprezar o sofrimento do bichinho, obviamente, mas todo mundo ali em alerta, todo mundo ali preocupado. E a gente vai acompanhar, então, e a gente torce e reza para que todos fiquem em segurança e que essa chuva seja uma chuva o mais serena possível, né, Lohane? Obrigado, viu, pela participação. Até mais. Até, tchau.